3 gols tem direito de pedir uma música Puta que pariu, eu pedi Porra, fiz 3 gols, só valeu ter esse jogo, tá de sacanagem, porra Me quebrou hoje Puta que pariu, era pra já adiantar na xilaria Caralho, velho Mas tem direito a música Não, não, mas pela performance, porra Foi o melhor jogo que eu fiz hoje, junto com o do BBC1 Estou feliz por isso O trabalho foi bem feito, o time ganhou, somos líder, caralho E a música, Bala? A música? Caralho, qual música agora? Agora você me quebrou, hein, Badrone? Caralho, cara, você me arrebentou, porra Pode pedir uma música, tem direito, velho Caralho, Frenesi E a dança? Meu amor me faz feliz Vem ficar perto de mim E teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em transe, Frenesi Vem devolver toda água no mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Provoquei o que são em mim Nada se compara ao nosso amor É loucura que vai no ar Há demais que o pulo da paixão E a gente se entrega, se venda, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nem o de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo encendeia com calor Do meu corpo Que em chamas encontra o teu corpo E fazendo de um jeito tão louco Amor, me beija Amor, vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim E teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em transe, Frenesi Nem mesmo toda água no mar Vai ser bastante pra pagar